Sempre as pessoas chegam pra gente, você quer uma água, um café, alguma coisa? Você pensa, pô, quer alguma coisa. Aí trava a pessoa, né? É, alguma coisa. Ele fez essa do sorvete. E rolou? Em 2001, numa reunião. Cara, a gente era muito cabaço em reunião, cara, no início. Era muito engraçado, mano. Teve uma vez uma reunião com o Mantovani, ele meteu um malborão. De presidente da MTV, ele meteu um malborão assim. Na mesa. Na mesa, eu falei, não dá um malborê aí, cara. Falei pro presidente da MTV, puf, acendi. Um cigarro no meio da reunião, velho. Olha que puta loco. E esse cara aqui, na reunião, de chegar, falou assim, eu quero sorvete de morango. Do nada? Do nada. Teve vezes que rolou. Meteu o Star, né? Super Star, né? Meteu o Super Star. Ali, se fuderam, tava tudo bebendo água e eu com sorvete, assim. Aí ele ficou com um potão com as cinco bolas de sorvete de morango na reunião. Muito bom. Meteu o Roll Store. Foi o gênio, foi o gênio. É, lançou o Roll Store. Lógico, cara. Tá ligado? É um café que é um sorvete, cara. Você quer o quê? É um sorvete, né? E ele mandou o morango ainda, né? É, do morango. É, tem o sabor ainda. Isso é muito foda. A gente conseguiu viver o final da nossa adolescência tendo um programa de televisão na MTV, cara. É do caralho. 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 Tchau, tchau.